Boa noite a todos, quero só apenas aqui deixar registrado em minha fala, em cima do que a vereadora Thaís trouxe à tribuna. Não sei o que aconteceu lá, Thaís, não sei se foram um desentendimento, mas eu acho que já está sendo discutido via judicial, mas enfim, eu sempre procuro ouvir os dois lados da história. Então eu estive no mês passado visitando aqui a Defesa Animal, conversando com a Laís, com a veterinária, com os demais funcionários, buscando também entender como que funciona a forma de trabalho deles, o que pode, o que não pode, o que a Defesa Animal atende ou não. Então eles levantaram realmente várias dificuldades que eles têm, então a gente vai também buscar ajudar nessa questão. Mas desde o começo do meu mandato, eu recebo inúmeras, inúmeras reclamações, denúncias, principalmente eu sei que isso é geral em maioria dos bairros aí da cidade, mas em especial o bairro Limeira, onde o número de animais aí é um absurdo, tem mais de 10, 15 cachorros de rua e ficam bem ali em volta da área de lazer. Chegam a dormir dentro do parquinho das crianças, dentro do tobogã. E não é cachorro pequeno não, os moradores têm me chamado, fui até lá, até levei o pessoal da Defesa Animal para ver o que a gente pode fazer. E o ruim que às vezes a gente fica de mãos atadas, pois não pode recolher os animais de rua, não tem um destino para dar aos animais, não tem um canil, não tem uma estrutura. Então eu peço, né, por parte do executivo que analise realmente essa situação, pessoal do meio ambiente, porque está complicado a situação dos animais soltos e como o morador falou, não é animal pequeno não, são cachorros grandes, aonde atacam as pessoas, os motociclistas, enfim, causam inúmeros transtornos. E segundo os moradores falam, né, tem uma pessoa que ainda vai lá, tem uma cozinha lá no bairro e ainda alimenta os animais, o que isso acarreta tem a aumentar mais e mais. Então esse problema aí precisa ser estudado, precisa o pessoal realmente sentar e decidir, tomar uma decisão referente a isso. Daqui a pouco vai causar aí um transtorno maior e como os moradores falam, para quem recorrer, para quem pedir ajuda, então eu busquei também a respeito do fato acontecido e a defensora me falou que houve uma denúncia de maus tratos, aonde eles foram verificar. E imagina a situação que essas funcionárias passam também, você recebe uma denúncia de maus tratos, você tem que ir até o local, bater, né, chamar o proprietário e falar, ó, teve uma denúncia, assim, assim, assado. E o morador, né, já se altera, já se exalta, por muitas vezes já foram ameaçadas, né, com faca, facão, levaram pedrada no carro. Então tem que entender também esse lado deles. Eu não quero aqui me engrandecer, né, desmerecer o trabalho de nenhum vereador, mas ela falou, olha Anderson, você foi o primeiro vereador que veio até aqui a causa animal, né, a defesa animal, entender a nossa situação, o que que nós passamos, como que funciona o nosso trabalho. E elas me passaram a lei também, né, lei 9605 de 1998, a pena de detenção de três meses a um ano para quem abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, como eu falei, né, vereador, eu não entendi se você às vezes estava defendendo alguém, se é conhecido, se é amigo, se é moradora do teu bairro, mas enfim, tem que levar em consideração isso também, né, ouvir os dois lados ali e ver quem está certo ou errado. Até o próprio presidente, né, Jair Bolsonaro, sancionou uma lei 1095-2019 que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais domésticos ou silvestres. Então, é apenas deixar aqui registrado isso, que precisa ser feito esse estudo aí, aqui dentro da nossa cidade, né, quais secretarias e achar realmente uma solução definitiva para resolver esse problema. Uma parte, senhor vereador. Esse problema que só aumenta em nossa cidade. Uma parte? Eu passo a parte, vereador. Você citou ali, realmente pode ter sido nessa tua, nessa nova legislatura que você só foi lá. Eu estou há cinco anos aí cobrando a administração para que tenha melhores condições na causa animal. Tanto que consegui um castra móvel e alguns recursos nesse sentido. Mas isso nunca vai acabar. O que precisa é política pública nesse sentido, desde a educação até ter lá no final uma continuidade no trabalho. Porque se cada um pegar e parar onde o outro estava, nós vamos, não vamos ter uma melhoria nesse sentido nunca, né. Então, fica aí... A vereadora, o tempo do vereador Anderson Espirou. A vereadora Anderson Espirou.